Teve um aumento do diesel de 5% e não teve esse repasse pra nós aqui no caminhoneiro. Então a gente no frete, a gente não tá, a gente tá trabalhando de graça. A gente não consegue mais pagar as recapadoras em dia, não consegue pagar a parcela do caminhão em dia. Por quê? Porque eles aumentam o preço do diesel e não repassam no frete pra nós. Então, ou seja, a gente tá perdendo toda vez. Então, está errado, tem que mexer no diesel, tem que ter um subsídio. Nós da categoria dos caminhoneiros, acho o quê? Se a gente tá transportando o progresso, teria que haver um subsídio pro caminhoneiro. Porque o proprietário de uma caminhonete, ele tá só andando, o caminhoneiro não tá trabalhando. Então você chega no posto e fala assim, não, é caminhoneiro. Tem um desconto do diesel, era pra ter saído um cartão especial pro caminhoneiro. Até hoje, cadê esse cartão? O BNDES, que saiu ano passado pela Caixa Econômica, pelo presidente Jair Bolsonaro, de 30 mil reais, que era pra ser repassado pros caminhoneiros, comprar pneu. Olha aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, não tem. O pneu tá 2 mil reais um pneu. Um caminhão nove-eixos desse aqui, são 24 pneus. Então você faz um cálculo aí de 24, 48 mil reais de pneu. Pra um frete que te sobra aí 10, 12% de lucro. Então não tem como você manter mais os caminhões em dia. Desloca um pneu, quebra uma campana, quebra uma roda, quebra um diferencial, quebra uma carreta. Você vai pagar mil, dois mil e o repassa, cadê? Não tem como desse jeito pra trabalhar. Vai acontecer o quê? Nós vamos ser obrigados a parar, porque não consegue trabalhar. Não porque é greve. Porque eu que sou proprietário do meu caminhão, eu não vou conseguir ficar trabalhando de graça. Eu encosto e vou trabalhar de servente, vou vender pro colé, sei lá. Mas eu não vou trabalhar de graça pro povo, pras pessoas que estão tirando da gente, entendeu? Não tem como isso. Eu vou falar pela nossa categoria. Tem que ser baixado o diesel, porque nós precisamos trabalhar, mas tem que ter um pouco de desconto no óleo aí. Não tem como trabalhar. Tá 4,54 o preço do diesel, a gasolina é 5 reais. Então, fabrica caminhão a gasolina, o caminhão gasta a cada 2 quilômetros, gasta 1 litro de diesel, quase 5 reais.